Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o negócio do Instagram que eu aprendi e eu acho que valeria muito a pena compartilhar com vocês porque é uma coisa assim, que não tem ainda no Brasil e aí eu aprendi como faz pra ter e tal, então a primeira coisa que você precisa é ter um Instagram e aí você baixa no seu celular um aplicativo de VPN, pra que que é isso? Pra mudar a localização do seu celular, por quê? Porque aqui no Brasil ainda não tem essa ferramenta do Instagram, então se você quiser mudar o celular para os Estados Unidos ou para algum outro país que tenha, os Estados Unidos sei que tem, então eu mudei o celular para os Estados Unidos, e aí você faz a sua configuração, então depois que você baixou o VPN, você vai lá, conectar e tal, o VPN e deixar ele ativo, aí você vai entrar no seu Instagram e apertar naquela bolinha de configurações, que é tipo uma engrenagem, e aí você vai mudar aqui ó, mudar para perfil comercial, tem várias configurações e quando o VPN estiver ativo, vai ter uma configuração escrita mudar para perfil comercial, aí você vai apertar ali e conectar com o seu Facebook. Mas pra ter essa ferramenta, você precisa depois conectar com uma página no seu Facebook, então tipo, não tinha nenhuma página minha, aí eu criei uma tipo simples, só botei lá Nicole Dutra e coloquei, eu acho que bloguei uma pessoa pública, aí você faz isso, cria uma página com o seu nome, só pra poder ter isso, E aí você vai lá e conecta com a sua página. Aí tá lá, você depois de conectar com uma página, você vai preencher uns campos que tem telefone, e-mail e endereço. Mas assim, telefone e endereço são coisas que você não precisa preencher. O e-mail eu acho que é o mais válido, porque aí se alguém quiser entrar em contato com você, entra em contato com o seu e-mail. E aí depois disso, é só concluir. Pronto, e agora vão ter duas novas funções no seu Instagram. Primeiro vai ter um negócio de estatísticas, do lado da engrenagem, e vai ter entrar em contato, do lado do botão de seguir. Então quem quiser entrar em contato com você, é só apertar ali, que aí vai ter o teu e-mail, e vai poder já mandar e-mail direto. E você, quando quiser ver sobre o seu Instagram, você aperta nas estatísticas, que aí tem como você ver quantas pessoas entraram no seu perfil, quantas pessoas viram suas publicações, e também tem informações sobre os seus seguidores, tipo, quantos são mulheres, quantos são homens, de onde eles são, e a idade deles. Então, é super completo, você pode saber tudo sobre os seus seguidores, tipo, o público-alvo dessas publicações, e também quantas pessoas viram e quantas pessoas entraram no seu perfil. Então, tipo, é uma coisa maravilhosa, porque você tem tudo sob controle. Então, é isso, e tipo, é muito legal, façam isso, sério, vale muito a pena, eu amei muito, e também tem como ver os horários que mais entram no seu Instagram. Tipo, o meu tem pico, de 6 às 9 da noite. Então, se eu quiser ter uma publicação, assim, bem, tipo, bem sucedida, que bastante pessoas vão ver, eu posto durante 6 e 9 da noite, que aí a maioria dos meus seguidores vão sair online. Então, é isso, gente, é bem simples, bem rápido, e a única dificuldade é que não tem no Brasil, mas com o VPN você vai conseguir baixar, e tipo, pode ser qualquer um no VPN, é só você botar, escrever na App Store, VPN, que vão aparecer vários gratuitos, e aí você baixa qualquer um deles, e coloca no Estados Unidos o seu celular. E é isso, pronto, já compartilhei com vocês o que eu queria, e me sigam nas minhas redes sociais, e se vocês não me seguem no Instagram, eu acho que vocês deveriam seguir, assim, né, porque... sigam no Instagram, brincadeira, mas sigam. E também o Snap, e essas coisas e tal. Um beijo e o queijo, é nóis que gostam. Eu encerrei o vídeo, antes de falar pra vocês, comentarem aqui, o que vocês quiserem, tipo, o que eu poste. Já falaram pra eu fazer paylist, e como eu edito minhas fotos, então eu vou ver se faço isso nos próximos vídeos. E se inscrevam no meu canal, e deem joinha, e compartilhem com seus amigos, porque todo mundo... todo mundo merece saber sobre o Instagram. E eu não sei se eu falo Instagram, ou Instagram, ou Instagram, mas, tipo, eu sou carota, eu não ia falar Instagram mesmo, x-stagram. Então, é isso mesmo, gente, um beijo.